O feminicídio, ele é uma das mortes que a gente considera que são mortes evitáveis, porque ele traz sinais, dá sinais. E, assim, o intervalo nesse processo de violência, eu acho que um dos pontos fundamentais que a gente pode falar é sobre a naturalização de comportamentos violentos que a gente tem na sociedade. Existe um olhar das pessoas de forma muito natural para a violência. E, nesse sentido, as pessoas, as mulheres, principalmente, elas olham para si, se culpabilizando por aquela situação. Então, é um processo que passa pela naturalização da violência. Então, ela cresceu num lar violento, e aí isso se desdobra quando ela vai manter, iniciar um relacionamento afetivo, um relacionamento amoroso. Ela tem muito mais dificuldade de identificar o que é amor e o que é dor. E aí a gente observa que as mulheres que crescem em ambientes violentos tendem a reproduzir, a aceitar a reprodução desses ambientes quando elas vão construir suas relações afetivas. E aí, dentro desse universo de naturalização da violência, a gente tem o controle, o ciúme excessivo, a cobrança social de que... E aí, quando a mulher percebe isso, esse ciúme, esse controle, e aí ela pensa, vou me separar, vou largar esse relacionamento, aí vem para ela olhar aqueles olhos invisíveis da cobrança social, de que como ela vai deixar esse relacionamento, mas como que você vai se virar, você não tem como se sustentar plenamente, como que você vai dar conta de cuidar dos seus filhos, e aí a mulher vai protelando, com medo do julgamento, com medo de não ter como dar conta do cuidado com os filhos. E eu digo para vocês que muitas vezes essas mulheres são as provedoras do lar, tá? Nem sempre elas são tão dependentes exclusivamente destes companheiros, dessas pessoas com quem elas vivem, né? Há muitos casos em que não há uma relação direta entre a hipossuficiência financeira, né? A falta de recurso financeiro com a permanência na situação de violência. Isso é um agravamento, né? Traz um agravo, faz com que as mulheres demorem mais para sair, é fato, mas não necessariamente. E aí essa mulher, ela tem medo desse julgamento, medo da pessoa autora, porque por trás dessa violência, né? Que normalmente começa com uma violência psicológica. Os dados nos mostram que o ápice é a agressão física, o feminicídio, mas toda mulher que sofre violência, né? Passa pela violência psicológica. Nem toda mulher que sofre violência psicológica sofre agressão física. Então, necessariamente, tem a violência psicológica. E a violência psicológica é o que mantém a mulher submissa, né? A esse relacionamento. Porque nesse processo de abuso, ele tira toda a capacidade da mulher de percepção de que ela tem direitos, de que ela é uma pessoa capaz, então, eles atacam a capacidade de tomada de decisão dessa mulher. Então, mina todo o emocional dela para garantir que ela não tenha força sequer para pedir ajuda. E aí, quando essa pessoa entende que está com essa mulher sob esse controle de forma excessiva, aí essa violência vai escalando. Eu costumo dizer que é uma base, não é uma base em espiral, em que o intervalo entre as violências, na base, é distante. Aí tem aqueles períodos em que o relacionamento está tranquilo, porque nem sempre a violência doméstica, né? A violência contra a mulher, no contexto doméstico, ela confunde muito no processo de vivência dela, porque esses autores, essas pessoas autoras, nem sempre são violentas o tempo inteiro e de forma integral. Então, tem aquele momento em que repactua a relação, promessas de melhoria acontecem, só que entre o intervalo de um ápice de violência que pode ser ou não física, entre um e outro, isso vai se encurtando ao longo do tempo, ao mesmo, nesse caminhar, né? Essa mulher vai se distanciando do seu ponto de apoio, da sua rede de apoio, da família, de amigos, de pessoas conhecidas, ela vai se distanciando, e nesse vai subindo cada vez mais e o intervalo entre uma violência e outra também encurta, até que pode ocorrer o feminicídio, se não for tomado nenhuma atitude que possa barrar esse processo. Então, fica muito evidente que, ali, do início da relação em que se identifica, uma relação abusiva naquela base, até essa escalada tem um longo tempo, uma trajetória aí em que as pessoas percebem, às vezes, amigos, familiares, percebem, até tentam fazer movimentos para ajudar essa mulher a sair, mas nem sempre a própria mulher percebe que está nessa relação, percebe que não tem um controle sobre a atitude da outra pessoa, e, nesse sentido, a gente precisa trabalhar com essa mulher, levar consciência para ela de que ela está vivendo uma situação de violência e que pode sair com apoio, com orientação, com políticas públicas efetivas que possam apoiá-la nessa saída do ciclo de violência. Então, quando se há algum tipo de interferência nesse processo de violência, outras pessoas podendo apontar para ela, conversar com ela, dos sinais e dos riscos, a gente consegue evitar o feminicídio. Mas o problema é que, muitas vezes, por essa questão da naturalização da violência, que é um comportamento social da nossa sociedade, às vezes as pessoas ainda têm aquele discurso, sabe? Aquela frase horrível, que diz que em briga de marido e mulher não se mete a colher, a gente tem que apagar isso da nossa sociedade, porque em briga de marido e mulher a gente tem que ir lá e defender a mulher, mas defender a mulher não se colocando em risco, isso é muito importante, mas no trabalho de consciência, no trabalho do diálogo, que ela vai percebendo esses sinais dessa violência e sabendo onde pode buscar apoio, ela consegue dar esses passos para mudar a trajetória de vida.